Beleza? Salve, salve rapaziada! Firmeza total! Você acabou de chegar aqui no canal do Mano Biza O canal que traz várias dicas e tutoriais de TI para você No vídeo de hoje iremos aprender como aumentar o brilho do seu notebook Samsung Nesse caso aqui estamos utilizando o Samsung do modelo NP270E5K Mas essa dica serve para vários notebooks Samsung e até mesmo outros notebooks A Acer por exemplo, HP, Lenovo, Dell E de repente você está aqui Normalmente sabemos que para aumentar o brilho do notebook basta pressionar a tecla função Fn Mais a tecla correspondente do brilho Tem uns que é aqui nas setinhas para cima e para baixo para um lado e para o outro E outros é no caso desse aqui é a tecla F2 e F3 Então pressionando junto Fn mais F2 ou F3 nada acontece Então como ajustar aí, melhorar o brilho da tela desse notebook? Vamos lá? Mas antes disso, deixa seu like Temos uma meta aí, 100 likezinhos, básico, rápido Eu sei que vocês vão me ajudar, tá? E o seu like e a forma de você agradecer nosso vídeo aí Bora lá então! Se inscreve no canal aí abaixo Tem várias dicas de TI aqui, hein? Macetes de técnico Ó, vamos lá, abrir o painel de controle Vamos digitar painel de controle aqui E vamos abrir aqui o painel de controle Dentro do painel de controle Você vai navegar até Hardwares e Software Vamos aproximar aqui para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor Hardware e software, hardware e som, perdão Dentro de hardware e som Você vai navegar aqui, ó Essa opção aqui, tá vendo? Opções de energia Você vai ver aqui, ó Ajustar o brilho da tela Em ajustar o brilho da tela Você pode configurar também essa parte aqui do equilíbrio Do economia de energia Mas você pode vir diretamente aqui abaixo, tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó Nesse botãozinho aqui, ó Maroto, esperto, escondido aqui, ó Você vai aumentar o brilho da tela do seu notebook Ou você pode também diminuir o brilho aí Tá bom? Então Foi essa dica sensacional para vocês, hein? Ó, tem um cardzinho aqui aparecendo do lado aí Vou deixar um cardzinho aqui É... com mais duas dicas, tá? De notebook para você aí, tá bom? Então, ó Clica aí do lado aí, tá? Se inscreve no nosso canal E assiste esses dois vídeos aí Que você vai gostar, tá bom? Se você assistir a nossa playlist aí De conserto de computador Você vai acabar se tornando um técnico De tantas dicas aí Que a gente passa para vocês aí, tá bom? Canal do Mano Pizzi e você Há mais de 14 anos no ar Compartilhando informação Um abraço a todos A gente se encontra no nosso próximo vídeo